Compartilhar no Face também. Compartilha no Face, vamos lá. Mas vai falando, Luiz. Eu estou pedindo para o pessoal compartilhar a live no Face. Agora eu entrei numa outra conversa aqui, Bia. Pode continuar aí, você. Aqui, ó. A Cris também está chegando. Vamos lá. Cris, mais uma malvadona aí da Nath. Mais uma malvadona. Olha, os almas. Os outros curantistas, desalmados, todos juntos, numa via sacra, numa cruzada contra os progressistas iluminados, que têm a ciência e a razão do seu lado, junto com alguns milhões de professores do Brasil inteiro, disseminando desinformação ao povo brasileiro. Acho que a gente precisa informar aqui, porque muitas vezes a gente se posiciona e é reduzido a sim e não, a bom e ruim, a lado a sendo verdade e mentira, e muitas das coisas que foram colocadas com relação a essa emenda constitucional, entra meio que nessa redução. a gente precisa trazer um pouco de luz aqui, porque o meu eleitorado, aqueles que votaram em mim, são pessoas extremamente esclarecidas e entendem muito bem o perigo de você ter planos nacionais permanentes, sem nenhum controle, nenhuma transparência, de você ter um fundo já pré-alocado, há de eterno, no modelo que é falido. E é exatamente isso que a gente está vendo. Além disso, você vê um fundo que tradicionalmente foi, representa interesses de classe, uma emenda constitucional que representa interesses de classe, e que é sujeita também aos interesses corporativistas, que esse tem sido o padrão do Brasil. Não mudou nada, não se falou nada nessa emenda constitucional de melhoria do ensino, de meritocracia, de resultados, de aumentar o nosso posicionamento no índice PISA, nos índices internacionais, de transformarmos o nosso povo brasileiro em um povo inserido na humanidade, num contexto educacional, produzindo grandes obras, sendo grandes filósofos, sendo grandes matemáticos, PHDs, prêmios Nobel. Então, nada disso foi discutido. O que foi discutido nessa emenda constitucional? É travar um modelo que não funciona, com mais recursos, as alocações desses recursos estão travadas também, então, se o sistema mudar, se os próprios professores quiserem mudar o modelo, vai ter dificuldade, vai ter que passar pela Constituição, vai tudo ser judicializado, do contrário. Então, primeiro, não precisava ser uma emenda constitucional, essa que foi a primeira rejeição minha, pessoal, imagino que vocês também. Mas, essa ponderação, eles nem consideraram de transformar em um conjunto de leis. Por exemplo, temos a CLT, que é o Conjunto de Leis Trabalhistas. Muitos daqueles que defendem o trabalhismo no Brasil dependem desse conjunto de leis. Esse conjunto de leis está conosco desde os anos 40. Então, desde os anos 40, temos aí um conjunto de leis para que vai constitucionalizar isso, botar isso na Constituição e tornar isso ainda mais inflexível, mais imutável ao longo do período. E sabemos que a educação vai mudar, no mundo inteiro está mudando, até o trabalho está mudando agora em função do vírus chinês, que mudou a vida e o padrão de como nós nos comportamos, para onde a gente vai trabalhar, como é que a gente vai estudar. Então, nós nos travamos no modelo que certamente vai mudar no curto prazo, mas, claro, nada disso é discutido. O que é discutido? Os direitos dos professores, o direito à educação das criancinhas. Então, veja como é tudo tirado fora do contexto. E aí, claro, tem que criar os malvados da história, aqueles insensíveis. Eu achei muito engraçado. Bom, eu quero dar boa noite aqui a todos que estão nos acompanhando. Boa noite também aos Petralhas, por que não? Boa noite, né? Mas eu quero falar para vocês o seguinte, nós estamos aqui para falar de educação, então seria bom que as pessoas se comportassem também com a educação. Fica muito difícil falar em educação, dinheiro para educação, se a pessoa já entra xingando, barbarizando. Você pode pensar diferente, é um direito seu, inclusive porque nós aqui somos francamente apoiadores da pluralidade de ideias, do debate, da troca de ideias. Ninguém tem que pensar igual. Mas quando a pessoa só entra para xingar, ela perde a oportunidade de repente ouvir e chegar à conclusão de que ela está certa ou de repente falar, não, ali tem um argumento, eu até concordo com isso. Então, que sejam todos muito bem-vindos à nossa live, nosso objetivo hoje é conversar com vocês porque as pessoas podem ficar meio confusas, nossos seguidores, nossos eleitores, nossos amigos, poxa, mas como é que é isso, né? Só sete deputados votaram contra, o governo votou e orientou a favor, por que vocês votaram contra? Então, eu vou deixar que cada um aqui coloque as suas razões, mas quero deixar muito claro que aqui não irá nenhuma crítica, nem ao governo, nem à liderança do governo, nem aos nossos colegas e amigos que votaram a favor. A gente teve que fazer uma escolha, nós tivemos que pesar, né? Pesar, valores, não foi fácil para mim decidir porque eu sou base do governo, eu apoio o governo e eu estava fazendo um voto que era contra a orientação do governo, mas pesou mais para mim votar de acordo com a minha consciência, assim, porque é uma coisa que eu luto muito por essa questão de não constitucionalizar mais coisas, de, eu acho que a nossa Constituição já é inchada demais, já trata de muitos assuntos que não deveria tratar, então tem tudo isso, mas com todo respeito aqui, eu quero dizer que não concordo que eu vi algumas pessoas já xingando os deputados do PSL barra aliança que votaram a favor, não, muitos deles inclusive são líderes do governo e como líder do governo eles têm obrigação de votar exatamente como o governo, porque eles participam das negociações, o que o outro lado lá queria, tinha coisa muito pior, eles cederam em razão do governo apoiar, isso é política, gente, mas o que a gente quer é que vocês entendam os motivos pelos quais cada um de nós aqui votou diferente da orientação, votou contra o fundelho. Vou passar aqui, Luiz, vou passar primeiro para a Cris, tá bom? Depois volto para você. Boa noite, Cris Tanieto. Boa noite, Bia, boa noite, Luiz, boa noite, caros amigos que nos ouvem aqui, todos vocês que nos acompanham, acompanham nossos mandatos, enfim, ou então que não nos acompanham mas estão nos xingando aí, enfim, boa noite a todos, né? A boa educação manda a gente de fato se dirigir a todos. Bem, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, Bia, de participar dessa live com vocês porque aqui a gente tem a chance de desmistificar aquilo que precisa ser desmistificado, ou seja, fazer exatamente como o deputado Luiz Felipe falou, trazer a luz, trazer clareza a alguns pontos que estavam então obscuros, ou então jaziam no obscurantismo. Eu falo isso porque o Fundeb é um ponto muito sensível e que talvez poucos de fato conheçam com profundidade. Eu tive a oportunidade de ser membro titular da comissão especial do Fundeb, então acompanhei com muita cautela, acompanhei com muita responsabilidade e com profundidade esse tema da PEC 15, 2015, né? Relatado pela deputada professora Dorinha. Então, acompanhei as audiências públicas, acompanhei bem as discussões que foram travadas no âmbito da comissão especial e tive a oportunidade, inclusive, de me manifestar por diversas vezes e a mais, eu diria, a vez que mais se destacou, né? Foi a discussão final antes, né? De ser colocado no plenário. A gente teve uma última discussão que, se não me engano, foi em março deste ano que teve a discussão e depois que foi encerrado já era para a votação na comissão especial. Só não foi possível a votação em comissão especial em razão da pandemia, né? Houve o start aí, digamos assim, da pandemia e aí foi necessário que houvesse algumas mudanças nas atividades legislativas e tudo mais e isso inviabilizou de que a votação acontecesse na comissão especial e foi direto para o plenário. Mas eu me manifestei contrário desde o início a tornar o Fundeb permanente. Veja, aqui ninguém é contra a educação. Embora queiram nos rotular, colocar uma peste em nós porque nós votamos contra, a gente votou contra a PEC, a gente não votou contra qualquer, digamos assim, financiamento da educação. Nós não somos contra o financiamento em si, nós não somos contra a educação, isso aí é completamente falacioso, eu engodo. Isso é algo que chega a ser ridículo, desculpa falar isso, mas é verdade. Quem fala que nós somos contra a educação porque votamos contra a PEC, isso é absolutamente reducionista porque simplesmente não reflete a realidade. Então, aqui a gente tem essa oportunidade de conversar e de apresentar os nossos pontos e contrapontos acerca desta PEC. Então, deixando muito claro em primeiro lugar que nós votamos contra a matéria não do Fundeb em si, mas a PEC, a forma, a forma que esta PEC foi construída, os detalhamentos desta PEC, nós nos colocamos contra, não significa que nós sejamos contra, digamos, o Fundeb. Se o Fundeb fosse provisório, acho que não teria problema para nós votarmos. Inclusive, se a gente fizer uma retrospectiva histórica aqui, a gente vai lembrar de que antes do Fundeb teve um Fundef. A gente vai lembrar, por exemplo, de figuras como Anísio Teixeira, que hoje foi muito bem, foi falado por todos. Agora, engraçado, a ideia inicial, até mesmo de Anísio Teixeira, etc., não era uma centralização em caráter definitivo da educação, não era isso. A intenção não era essa. era uma descentralização, com recursos, com financiamento. Agora, uma descentralização e não uma centralização. E o que promove o Fundeb tornado permanente por esta PEC, que foi votada em dois turnos hoje? Torna, o objetivo central é tornar central, ou seja, centralizar em caráter definitivo a educação nas mãos do governo federal. Aqui a gente não está falando apenas de investimento, de recurso, porque também tem gente que fala, o problema da educação é falta de investimento. O problema da educação é falta de recursos. Será? Não é só isso. A gente não está falando aqui apenas desses fatos. A gente está falando de coisas muito mais profundas do que isso. E aqui a gente, se fizer um direito comparado, uma análise comparativa de casos, e a gente vai se lembrar, a gente vai olhar, por exemplo, para os Estados Unidos. Lá, eles tiveram um sistema parecido com esse novo modelo de Fundeb que eles estão tentando colocar aqui. Se olhar para os Estados Unidos, a gente vai olhar para a estrutura, por exemplo, do No Child Left Behind, enfim, do Common Core, deu certo lá nos Estados Unidos isso? Todas as pessoas que antes eram a favor de uma centralização da educação em caráter definitivo, hoje se posicionam contra. Professores se colocaram contra, depois de um certo tempo. A curto prazo, talvez, pudesse parecer uma solução interessante, maravilhosa, inspiradora, como está acontecendo com esse novo modelo de Fundeb. O problema é que a médio e longo prazo houve, de fato, um engessamento da educação no Brasil. Desculpe, o engessamento do sistema educacional lá nos Estados Unidos. E no Brasil, eu acredito que, infelizmente, não seja diferente. Então, se a gente fizesse, digamos, essa análise comparativa da experiência de outro país, que, embora com dimensões diferentes da nossa, é verdade que a gente aprende. É aquela história, tem um filósofo que diz que o tolo, ele precisa aprender com os próprios erros. Mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se a gente sabe que tem uma estrutura, um modelo que não deu certo, por que a gente vai importar esse modelo? Então, esse é um ponto que é necessário, a gente realmente encarar. E também, por isso, me posiciono contra esse caráter permanente. E segundo, porque, justamente por ser a favor de um modelo profícuo de educação, de uma estrutura que esteja voltada para o seu fim, porque qual é o objeto da educação? A gente para para pensar, né? Ah, a educação no nosso país. As pessoas falam muito de desenvolvimento da educação, em busca de resultados, competências, habilidades. Mas aí, eu pergunto, será que a educação hoje, ela é voltada para o seu fim último? Ou ela é apenas um meio que está sendo instrumentalizado, uma ferramenta, inclusive, utilizada por globalistas para engessar? E por que eu falo engessar? Porque é robotizar o aluno. O aluno, ele da sala de aula, ele precisa aprender o conteúdo, ele precisa saber, por suas próprias potencialidades, ele precisa ser elevado à sabedoria. Esse é o objeto central da educação, gente. Elevar o aluno à sapiência. Não é transformar num robô, apenas um reprodutor, ou então, ensiná-lo, digamos assim, a decorar para passar no vestibular, ou seja, a pessoa está na sala de aula para passar no vestibular. Isso é reducionista. A educação é muito mais do que isso. A educação é olhar para o caráter da cidadania, o exercício, cívico, da cidadania. São diversos fatores para desenvolver um indivíduo na sua totalidade, na sua integralidade, na sua inteireza. E não somente olhar para um viés, que é o mercado de trabalho. Se a gente só olhar para o mercado de trabalho, desculpa, a gente não está olhando a educação da forma que ela merece ser olhada. Então, nós precisamos retomar o objeto central da educação. E em anos de desgovernos anteriores, engraçado, até anos, Brasil, Pátria Educadora que produziu o maior número de analfabetos. É até curioso isso. Mas eu não estou querendo entrar em viés ideológico, nada disso não. Estou falando de fatos. Se a gente olhar o índice de analfabetismo, eu não estou nem falando de o ranking, o PIS, etc e tal. Eu não estou nem falando disso, porque o que importa para o aluno é que ele aprenda e que ele seja, de fato, alguém que seja um bom profissional, mas que ele tenha aquele conteúdo aprendido, que não seja apenas um mero reprodutor de discurso pronto, algo robótico, tecnocrático. Esse é o problema da atual, do atual modelo que querem implantar no Brasil. E isso serve a quem? Às organizações internacionais, às fundações internacionais, como Fundação Lema, Instituto Ayrton Senna, que serve muito bem ao Ceará, por exemplo, Sobral, eles usam na estrutura de Sobral, do Ceará, o Instituto Ayrton Senna. Então, eles querem transformar esse modelo, por quê? Porque favorece até mesmo o processo ideológico deles. É uma forma de instrumentalizar o próprio aluno para o processo. Então, vocês me desculpem, mas eu acho que a discussão do Fundeb é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que recursos. Então, eu sempre fui uma crítica ferrenha de tornar o Fundeb permanente. Isso não significa dizer que sejamos inimigos da educação. Então, aqui, para não estender mais do tempo, para poder passar a palavra aos meus novos amigos, aqueles que dizem que nós somos apenas inimigos da educação, eu peço que vocês estudem mesmo o que é o Fundeb e se o Fundeb deu certo em algum lugar do mundo, porque também é isso. As pessoas querem ficar trazendo para o Brasil, importando modelos que já sabemos que engessou em outros lugares, ou seja, engessou a educação em outros lugares. E eu temo que, infelizmente, isso acabe trazendo um sepultamento da educação, só que a longo prazo. Talvez a gente não perceba agora, nesses próximos meses. E também outra coisa, como é que vai estar o Brasil daqui a 10 anos? Ninguém sabe. Tornar o Fundeb permanente também é ruim, também é complicado, porque você vai constitucionalizar uma matéria que não deveria ser constitucionalizada. E, por outro lado, tem um outro detalhe técnico, que, por mais que no relatório da deputada Dorinha ela tenha colocado ali supostas revisões, eu temo que seja uma lei para inglês ver. Porque, será que essas revisões vão ser feitas de formas a ajustar mesmo, de forma a ajustar o texto, de aprimorar, aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado, corrigir erros, potencializar acertos, será? Sinceramente, no Brasil a gente não tem essa experiência. Eu tenho para mim, assim, Cris, que uma vez que entra na Constituição nunca mais sai. O que eu noto aqui no Brasil é o seguinte, eles inventam uma coisa, inventam uma coisa, depois, para você tirar, não dá mais. Então, a gente sempre tem que tentar evitar que a coisa que a gente não quer aconteça. Depois que acontece, é muito difícil de se rever isso daí, tá? Bom, o Márcio Labre chegou aqui também, viu, pessoal? Eu vou passar a palavra para ele fazer aí, a introdução, se apresentar aí, dar uma palavrinha para vocês. O Márcio Labre também foi um dos sete parlamentares que votaram contra a TEC do FUNDEB, tá? Márcio, você tem que liberar o seu... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Peraí, peraí, peraí. Liberou aqui. Tá me ouvindo? Tô. Boa noite, Bia. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, Cris. Tudo bem? Olha só, eu não tenho... não faço meia culpa da minha votação, se tiver uma galera que não está satisfeita, tudo bem, faz parte da democracia, tem disso, mas assim, tenho convicção bem formada a respeito do assunto. Na verdade, eu sou bem mais radical em relação a isso, né? Eu acho que nós já podemos caminhar para algo, um modelo de financiamento da educação parecido com aquilo que a gente chama de voucher. Eu acho que isso garante mais liberdade para os cidadãos, para que eles possam fazer até a escolha do modelo pedagógico mais adequado para os costumes das suas famílias, das regiões, para os seus costumes locais. Então, acho que um modelo interessante é a gente deixar essa grana toda arrecadada no tesouro disponível e esse valor direto, esse recurso direto para o ensino privado, para a rede privada, através da escolha de cada pagador de imposto. e aí, a partir daí, você define quais são os critérios e os limites de despesas que vão estar aí, os tetos de despesas para cada aluno. Porém, como você vai ter uma alavancagem na receita de toda a rede privada, você com certeza consegue fazer uma boa negociação com a rede privada, fazendo um cadastramento e oferecendo um custo muito mais adequado àquilo que a arrecadação permitir. Isso você garante a liberdade e você se desescraviza de um modelo pedagógico monopolizado que é o que hoje mais causa, o maior causador de corrosão cognitiva das nossas crianças, da nossa formação, que é o modelo que está colocado na rede pública. Então, sem contar nas questões assim bem economicistas, como eu já hoje coloquei no Twitter, o Brasil hoje gasta quase 6% do PIB com educação, entrega um péssimo serviço, se você comparar com países de ponta como Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Bélgica, estão gastando algo em torno de 4% do PIB com educação, então isso, para mim, é uma prova de que nós, que a questão não se trata financeira, é uma questão de gestão mesmo. Então, considerando tudo isso, eu votei por convicção contra o projeto, porque eu acho que a premissa é falsa e todas as emendas que vieram decorrente disso, para mim, eu preferi me abster, porque se eu não concordo com a premissa do mérito, eu não tenho nem por que opinar sobre emendas. Não me arrependo desse voto, acho que o Estado já está inchado demais para se comprometer com mais um recurso, mais um compromisso, mais um carimbo, num Estado que já tem 96% da sua arrecadação carimbada, com despesa obrigatória, e pior do que isso, sendo colocado em uma Constituição que já pesa 300 toneladas. Considerando tudo isso, Bia, deputado Luiz Felipe e Cris Tonietto, eu acho que a gente, no longo prazo, no médio ou longo prazo, as pessoas que hoje podem criticar esse posicionamento vão entender que nós fizemos aquilo que vai na vanguarda do que seria o melhor para garantir a liberdade do cidadão de escolher como educar seu filho e como financiar a educação do seu filho. Eu acho que você está em algum lugar meio barulhento, não está não lá? Não sei. Estou sim, eu estou, eu estou, mas deu para ouvir ou ficou muito ruim? Deu para ouvir tudo. Não, é porque o pessoal estava pedindo para a gente fechar os nossos microfones, mas não é da gente. Estava ouvindo dele mesmo que ele quer um lugar mais barulhento. Não, tudo bem. um jantar e tudo bem. Não, mas eu que agradeço você ter topado participar aqui, não quero atrapalhar o teu jantar, mas maravilha. Vamos passar para o Luiz Felipe agora, para falar um pouquinho, gente? Aqui não tem ninguém arrependido do voto não, viu? O Labre aqui está todo mundo firme, nós votamos com convicção. O que a gente quer é compartilhar com os nossos seguidores, eleitores, amigos, as razões para que eles fiquem por dentro, tá? Só isso. Então, vamos lá, Felipe. Eu gostei da fala do Labre apontando essas novas, essas alternativas, né? E eu também apontei uma alternativa jurídica que era ter criado um conjunto de leis. Agora, então, você deve estar se perguntando, então, por que que fizeram a PEC? Por que que isso foi criado dessa maneira? Por que que todo mundo teve uma adesão muito ampla? É bom explicar isso também. Bom, vamos entender. Estamos em 2020, esse é um ano eleitoral, os prefeitos são cabos eleitorais de vários deputados que estão hoje no Congresso. Isso é o modelo tradicional. Eles não foram eleitos como eu fui eleito, como a Bia foi eleita, como o Labre foi eleito, como a Tonietta foi eleita. Nós fomos eleitos pelas mídias sociais, conversando diretamente, eu também, como vocês imaginam, fizemos, eu fiz várias palestras durante, até antes, e também em função do lançamento do meu livro, também durante a campanha, etc. Mas, a gente tem uma conexão direta, a gente tem um diálogo direto com quem nos elegeu. Então, a velha política, o centrão, a esquerda, eles trabalham através dos velhos sistemas eleitorais, que são os cabos eleitorais, são os prefeitos. Então, quando você coloca uma PEC dessas que vai trazer mais recursos, não só para a mão do centrão, porque quem é que administra o Fundeb? Quem é que administra o Fundeb? Então, o centrão que estava sempre na administração do Fundeb, foi recolocado lá, podemos criticar isso também. Então, eles estão lá com esse comando da chave do tesouro. E, quando ele faz uma transferência de valores, não só para uma classe de professores, mas também tem uma série de outros benefícios do Fundeb. O Fundeb contrata empresas em todo o Brasil. Então, tem mini interesses corporativistas espalhados em todos os estados e em todos os municípios. E isso é recurso eleitoral também. São futuros apoiadores, empresas com recursos. Então, tem toda uma motivação. Não é somente político-partidário ideológica, que aí entra no conteúdo, mas também, estamos falando aqui de interesses de forma, de como se fazer o financiamento público para o ensino de base. É exatamente esse modelo de financiamento que a gente tem que questionar. Por quê? Todos os planos nacionais, todos eles, sem exceção, o BCP, o auxílio, bom, todos, Minha Casa Minha Vida, auxílio agora que fizeram de R$ 600, todos os programas, Fome e Zé, todos tiveram fraude. Não é diferente com essa questão. Então, tiveram fraude, tiveram esquemas de corrupção, enriquecimento ilícito, financiamento de campanha, todos eles. E é exatamente aquela proposta de você reduzir a função do Estado é o que vai diminuir a corrupção. Não adianta você querer criar um Ministério Público gigantesco com um milhão de pessoas no Ministério Público investigando todo o cidadão brasileiro que isso aí vai gerar outros tipos de problemas. Não só problemas de custos, mas também problemas de um Estado policialesco. Então, qual é a solução? Vocês querem combater corrupção? Vocês têm que diminuir as funções que são atribuídas ao próprio Estado, sobretudo à federação, à União, porque a União está distante. Então, monitoramento da sociedade que recebe o serviço não é tão presente na União. Ela é presente ali no ponto final, na localidade. Então, por isso que eu defendo qualquer programa assistencialista que ele ocorra em locais, localmente, nos municípios e que talvez o federal disponha de recursos para financiamentos desses programas. Eles têm que ser monitorados pela sociedade local, aprovados pela sociedade local. Não existe isso de você não querer... Imagina o seguinte, imagina hipoteticamente um município que não queira financiamento público. Ele não tem essa opção. Ele não tem essa opção. Ele vai ter que ter financiamento público. É uma coisa imposta. Então, você veja como a sociedade está totalmente fora da questão decisória de como entregar e o que entregar. Está totalmente distante desse problema. Então, como é que os pais podem se revoltar contra o sistema? Como é que os pais podem se revoltar contra o conteúdo quando esse conteúdo e o sistema não é local, não é da sua competência, não é do prefeito, não é dos vereadores, não é do governador de Estado? Isso é que é um grande problema em todos os programas nacionais que existem no Brasil. Não é só a questão de educação. Podemos enumerar todos eles. Bolsa Família, também coordenado centralmente. Vários problemas aí, várias distorções. BCP, coordenado centralmente. Várias distorções, alocações a pessoas que estão trabalhando ainda, são funcionários públicos recebendo recursos errados. Então, veja como tem erros em todos esses planos nacionais. Então, qualquer ativista que quer, de fato, defender a família brasileira tem que defender a descentralização. Tem que tirar do poder central os poderes de gerir tudo isso e transferir para as localidades. Bom, esse projeto foi contra isso e, claro, ano eleitoral, a função do central comandante do Fundeb. Então, tudo, e o sistema partidário e de cabo eleitoral ainda está muito enraizado no Norte e Nordeste. Boa parte dos deputados do Norte e Nordeste são eleitos pelo velho sistema e não pelo novo modelo de comunicação direta, como eu acabei de falar. Então, todos esses fatores vieram à tona nessa votação. Espero, bom, aqui entre nós, que a gente possa ter um congresso novo, porque eu acho que, na minha opinião, esse congresso, a história já está contada. A história do congresso, assim que ele é eleito, nós já sabemos mais ou menos a distribuição, como a gente é novato no processo, não sabia bem. Eu tenho certeza que o pessoal que foi reeleito, esse aí, sabe muito bem de como é que vai ser jogado o jogo. Então, nós agora que estamos concluindo que a história desse congresso já está contada, já sabemos para onde ele vai, as balizas, e eu estou apostando aqui, espero em novas lideranças, se elejam, para um congresso de 2022, para a gente formar aí realmente uma base com as reformas que a família brasileira vai apoiar em plenitude. Obrigado. Bia? Luiz, obrigada. Eu tenho dito o seguinte, que nós somos aqueles que estamos abrindo caminhos, sabe? Nós estamos na frente ali, sabe? capinando, abrindo no meio do mato, para abrir o caminho para aqueles que virão em 2022, porque certamente para fazer as reformas que nós queremos fazer, reforma política, reforma eleitoral, uma série de coisas, a gente vai precisar de muito mais conservadores no congresso, não tem a menor dúvida, muito mais gente de direita no congresso, porque infelizmente nós entramos e não somos maioria, né? Mas essa questão de hoje, uma das coisas que foi decisiva para mim foi essa coisa de constitucionalizar a questão. Isso realmente, você pega um sistema que já não funciona e constitucionaliza, quer dizer, você agrava o problema. E é interessante a gente ouvir os discursos assim, ai, estou muito feliz, hoje é um dia histórico, porque nós estamos melhorando um sistema que já é bom para que ele fique ótimo, e aí ele vai deixar de ser transitório para ser permanente. Eu falei, meu Deus, é tudo o contrário do que eu penso, né? Mas é isso, é o parlamento, quer dizer, então, enquanto a gente não tiver mais pessoas com uma visão de mundo, uma visão de sociedade, de país, mais liberal realmente e conservadora nos costumes, vai ficar muito difícil as mudanças que a gente consegue aqui e ali, uma coisa ou outra, mas o que é mais estrutural a gente não tem condição de fazer. Mas, aqui, eu quero de novo, o pessoal que chegou, fazer uma ressalva, as pessoas do nosso partido que votaram a favor do Fundeb, muitos deles como líderes do governo, não tinham nem a opção, praticamente, fica muito complicado votar contra, né? E isso foi uma construção, o que os caras queriam no início era bem pior, o governo conseguiu diminuir bastante, assim, o impacto, mas foi para nós aqui, eu acho que foi um voto de objeção de consciência, como eu digo, né? Não tem jeito. Mas, Cris, vou voltar aí para você. Então, na verdade, eu até diria que são questões que são inegociáveis, eu acho que dentro do processo democrático é sempre importante o diálogo, a possibilidade, né, de conversar, de tentar uma construção, chegar numa melhoria de texto, isso foi feito, eu comecei diversas vezes na comissão especial com a própria relatora, a gente tentou, eu até apresentei por meio de ofício, ela recebeu como emenda, né, algumas sugestões, algumas ela incorporou, na verdade, ela incorporou, eu fiz três sugestões, ela incorporou uma delas. Então, é aquilo, faz parte do processo democrático. Agora, nem sempre a gente vai ter um consenso, isso é verdade, e mais ainda, isso faz parte desse processo, e isso é sadia, inclusive, para a democracia, né, graças a Deus, a gente ainda tem a opção, ou melhor, a gente ainda tem a liberdade de divergir, porque o que eles querem instaurar aí, uma ditadura de opinião, o que eles querem é legitimar a censura, vide, o inquérito das fake news, o projeto de lei das fake news, dentre outras coisas mais, né, que são absurdas, que são uma aberração. Então, eu estou falando isso porque, dentro dessa liberdade de divergir, nós, de fato, tentamos a construção, o governo, inclusive, fez o que pôde, a gente tem que apresentar aqui, de fato, né, o próprio líder do governo, Vitor Hugo, ele, dentro desse processo de construção, ele fez o que estava ao alcance dele também, dentro da competência, atribuição dele, na qualidade de líder do governo, os avanços que ali foram possíveis, né, realmente foram grandes avanços, foram avanços necessários, importantes, mas, para nós, eram pontos inegociáveis, que nem, no meu caso, a questão do abortoduto, né, aqueles projetos de lei que foram votados, né, nas últimas semanas, o 1444, 1552, eu me manifestei contrário, eu fiquei uma voz dissonante, né, por quê? Porque, para mim, era um ponto inegociável. Então, nesse ponto, queridos, o que eu posso dizer para vocês é isso, cada um tem que votar, sim, conforme a sua convicção, conforme a sua consciência, a gente não pode se anular, a gente não pode deixar, ou melhor, a gente não pode trair a nossa consciência por qualquer motivo que seja, né, a gente tenta fazer os avanços, mas nem sempre, quando eles não forem possíveis, é aquilo, o que vai nos reger? Tem que ser o nosso voto de consciência. Então, aqui, estamos manifestando os nossos motivos, e também, quero agradecer mais uma vez, Bia, o espaço, né, a oportunidade da gente poder apresentar os nossos pontos, e também mostrar para as pessoas que, assim, nós não votamos porque a gente discorda de um ponto ou outro. Não, na verdade, são pontos que a gente considera cruciais, essenciais. Se eu divergisse de um ponto ou outro, poderia até rever, né, e quem sabe, vou até votar a favor. Só que, no caso ali, a própria essência da PEC, a parte estrutural da PEC, na minha opinião, já estava evada de coisas que eu não concordava, né, pontos que, para mim, eram negociáveis. Como eu disse, o próprio caráter permanente que era a essência da PEC. Como é que eu ia votar a favor disso? Como vocês, né, que são contra a questão da constitucionalização desse tipo de matéria, porque, realmente, eu acho que é desnecessário. Isso não nos pode causar um dano a ponto de nos rotular de inimigos de educação, tá, gente? Então, isso tem que ficar muito claro, porque isso é uma falácia, né, é algo que as pessoas querem imputar a nós, como se nós fôssemos aí, enfim, tivéssemos a educação como algo realmente, como se nós fôssemos contrários à educação e isso não é verdade. Pelo contrário, né? Nós queremos uma educação de qualidade, é, pelo contrário. Inclusive, o Paulo Guedes já falou isso várias vezes, eu acho interessante, né, porque isso é uma coisa que a gente estuda e eu acho interessante ver o Paulo Guedes, um economista, falando o seguinte, olha só, o único serviço essencial, do Estado prestar a sociedade sempre foi a segurança das fronteiras e a segurança pública, acabou. Esse negócio do Estado fornecer educação, saúde, isso é coisa de 200 anos pra cá, entendeu? Então, a gente tem que pensar, porque a gente vai aprendendo as coisas, vai ouvindo falar e aquilo passa a ser verdade. Então, assim, se você, se você, por acaso, não fizer, assim, ó, pra educação pública e saúde pública, meu amigo, você é taxado como inimigo do povo, né? Mas, realmente, qual é a função precípua mesmo do Estado? E a gente tem que lembrar que o Estado, ele não precede as famílias, aos indivíduos, não precede. É isso aí. Então, o Estado, qualquer coisa de educação, vamos lembrar que quem tem o poder, o dever, a obrigação e o direito da educação sobre os filhos são os pais, são as famílias. E esse tipo de medida, né? Como a gente aprovou, cada vez mais dinheiro pra educação, deixa mais na mão do Estado, isso ainda favorece a doutrinação. E eu sou uma pessoa que batalho muito, luto contra contra a doutrinação nas escolas, doutrinação infantil, né? Essas coisas todas. E, Bia, uma coisa importante, só um acréscimo, um breve adendo aí a que você falou, não só do processo da doutrinação ideológica, etc., mas também porque se a gente observar bem como que foi travado o próprio debate na comissão especial e também no plenário, sinceramente, eu fiquei me perguntando, quando eu observava aquelas audiências públicas, eu perguntava cadê as famílias? Onde é que estão os pais? Cadê os professores? Porque, assim, uma coisa é ter um sindicato que se diz, né, ser porta-voz do professor. A outra coisa é ter o professor que está lá na ponta. Minha família é cheia de professores. Então, pra quem me chama de inimiga da educação, que vocês saibam, né, minha família é cheia de professores. Minha mãe é professora, minha sogra é professora, meu tio é professor, minha avó, meu marido. Então, assim, minha família é cheia de professores. Então, a educação, pra mim, sempre foi, eu sempre tive muito apreço, de fato. E sempre lutei e batalhei muito pela valorização desses profissionais. Até porque todas as profissões passam por eixos primeiro, que é a profissão do professor. Desde que ele tenha essa vocação... O Cris está cheio de professor aqui, cara. Está cheio de professor aqui, nos apoiando. Cheio, cheio. Aí, perguntaram se eu estou distribuindo mortadela, que deve estar cheio de mortadela aqui hoje também, né? Mas, está cheio de professor aqui dizendo pra gente, pô, legal, é isso mesmo, o dinheiro do Fundeb muitas vezes nem chega onde tem que chegar. A gente conhece o Brasil, a gente sabe como que funciona, né? Vou deixar aí o Márcio Lábre falar de novo. Ou o Luiz, quem quiser. Quem quiser. É o Márcio, Márcio. Não, está livre ali, está aberto, é a palavra, para quem quiser. Eu preciso falar rapidinho que o restaurante está fechando, eles estão me expulsando aqui. Não, eu não tenho muito o que acrescentar, acho que vocês já foram de forma brilhante, já ficou muito bem, esclarecido, acho que não tem dúvida nenhuma. Longe dessa coisa de ser inimigo de educação, que coisa é? Quem é que disse que o Estado é que tem que monopolizar isso? Só o Bismarck que falou isso, e um monte de gente acreditou. Então, assim, a coisa é bem clara, a educação, ela vai muito além de uma sala de aula, né? Então, é uma discussão mais filosófica. Educação é passar conhecimento de uma geração para outra. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós fomos eleitos numa agenda de reforma de Estado, redução de tamanho de Estado. A gente não pode votar matérias que vão na contramão desse princípio elementar para o qual nós fomos eleitos. E colocar a Fundeb na Constituição é ir na contramão de reduzir o tamanho de Estado. Ponto final, não tem mais o que discutir. E, como eu já disse, existe uma questão que é indiscutível. O problema do financiamento da educação no Brasil não é dinheiro. Não é dinheiro. É gestão. Vamos enfrentar o problema da gestão mal feito, da burocracia, de uma rede cara, de um funcionalismo caríssimo, uma série de problemas de custos altíssimos, custos logísticos, enfim. Má administração do processo de gestão da educação. É isso que tem que ser atacado. Não é continuar dando mais peso para um Estado que já está pesadíssimo. Então, eu acho que eu termino por aqui. Eu vou precisar até me retirar. Agradecer, mais uma vez, essa brilhante participação de vocês. E acho que a população vai entender, está do nosso lado. Nós estamos, sim, a favor da educação muito mais do que isso. Estamos a favor da desescravização de um modelo pedagógico que emburrece o teu filho, meu camarada. O teu filho está ficando com... está sendo nessa educação pública que a gente tem. O seu filho está crescendo com toda a sua estrutura baseada em emoção e sentimento e zero razão, zero lógica. E isso vai fazer dele uma criatura com 20 anos de idade mais frágil do que se imaginava há 15, 20, 30 anos atrás. E a gente não está preparando cidadãos, a gente está preparando criaturas totalmente despreparadas para a vida. Isso é muito mais sério do que uma sala de aula ou que um dinheirinho a mais no Fundeb. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Valeu. Obrigada. Um abraço, Márcio. Olha, eu queria acrescentar aqui uma experiência que eu tive nesse processo, porque dois dias antes de ter feito... De hoje, né? Até dois dias atrás, eu escrevi o artigo e comecei a me posicionar no que eu ia votar contrário a essa emenda constitucional e eu já estava escrevendo o artigo e, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu fui recebendo vários contatos de professores, começando com professores do Norte e Nordeste, me cobrando, olha, vote pela educação, vote pelos pobres, vote pelos mais carentes. Eu falei, olha, deixa eu deixar bem claro aqui. Entrei em vários debates no WhatsApp, acredite se quiser. vários professores ali para entender se o que eu estava me comunicando, o meu posicionamento, se eu conseguia, ao menos, converter algumas mentes. Corações, eu sei que não ia converter, mas algumas mentes, quem sabe, olha, eu fui muito bem recebido. Muitos professores, por serem professores, começaram a escutar um lado que nunca escutaram antes. Mas, assim, não quer dizer que não vai ter financiamento para a educação de base, não quer dizer que se você botar contra a emenda constitucional, não quer dizer que vai acabar o financiamento, que vai acabar os planos, não quer dizer nada disso. Também não quer dizer que ajudar a educação, ou fazer financiamento na educação, é uma coisa para ajudar os mais carentes. Também não podemos falar isso, que é o que eles estavam falando. Ah, ajudar os mais carentes, não tem nada disso. Isso é uma peca de financiamento de ensino, e ponto final. Então, o objetivo é fazer ensino. Bom, então, na desmistrificação do processo, em termos de, olha, não precisa ser emenda constitucional, isso vai ser problemático, se vocês quiserem mudar o sistema futuramente, vai ser mais problemático ainda, vai travar até os seus ganhos superiores. Como é que funciona hoje? Tudo é escadinha, tudo é travado pelo Estado. Como é que um professor, um funcionário público ganha mais? Fazendo uma lei. Então, tem que passar uma lei para o cara ganhar mais. Tem que ser aprovado em Câmara. Então, isso, quando você trava e monopoliza o sistema educacional, você trava também as carreiras. Então, imagine que você tem um sistema privado muito mais dinâmico, que possa se fazer uma transferência muito mais, eu diria que, uma simbiose um pouco mais favorável entre os professores da área pública e os professores da área privada. E dentro da área privada, o que vale é sua capacitação como bom professor, sua valorização e isso você remove do sistema monopolizado público. Enfim, eu não quero entrar aqui numa coisa muito teórica, mas eu acho que naquela comunicação do porquê que eu era contra a emenda constitucional como mecanismo, olha, eu converti muitas pessoas ali, muitos professores entenderam que não era o único modelo e que eu não estava sendo contra ele ou contra o financiamento da educação. Então, realmente, é uma questão de distribuição de opinião. E como nós só temos esses canais, né, Bia? Nós estamos um pouquinho na dependência de vários ativistas que pegam vídeos como esse e transferem lá para o professor que fala mal ou que fala de uma maneira sem compreensão total do tema e acaba entrando como rebanho na mão de sindicato, na mão de político, na mão líder de partido corporativista e aí o sistema nunca muda, a coisa nunca melhora. E depois nós como sociedade, agora como cidadão, nós vamos cobrar desses professores, olha, cadê o índice PISA aqui? Cadê o nosso estudante brasileiro numa média mundial aceitável? Somos entre as dez maiores economias do mundo, estamos ali 149 no índice PISA, lá embaixo. Então, cadê o nosso décimo lugar ali? Ao menos equivalente a nossa economia. Aí você fala assim, ah, mas precisamos de mais recursos. Não é verdade. Vocês têm mais recursos do que a média per capita e também em números absolutos. Então, cadê esses resultados? Então, esse aqui é o problema. Eles estão defendendo um sistema que é falho, um sistema que não se altera, agora que está em construção vai ficar mais difícil ainda para se alterar e a nossa cobrança, posso ter certeza, ao menos como ativista, se eu deixar de ser deputado, deixar de ser político, a minha cobrança em termos de resultados de toda essa classe como de professor vai ser muito mais elevada e aí eles vão ficar frustrados e não poderem se acomodar a uma nova realidade de ter que entregar um resultado superior ao que eles conseguem dentro do atual sistema. Então, isso é que é o que nós estamos aqui tentando defender, que o Brasil tem opções para poder melhorar, que a gente ainda tem as janelas para poder melhorar com recurso público, porque não é pouco, viu, pessoal? isso pode quebrar muitos estados. A maneira com que foi colocado, o financiamento, vai comprometer uma bomba fiscal para vários estados. Então, tem municípios, então, nem se fala que o 90 e tantos por cento já está quebrado. Então, boa parte dos estados também já estão muito fragilizados e isso pode fragilizar ainda mais as contas de estados. Então, olha a responsabilidade agora e o ombro dele para fazer isso funcionar. Obrigado. Gente, agora eu queria dizer uma coisa aqui. para a gente encerrar, porque eu acho que a gente já falou o que a gente precisava falar. Vou deixar cada um falar, fazer as considerações finais, mas eu queria falar o seguinte, eu estou lendo alguns comentários. Ah, o Vitor Hugo não sabe negociar, o Ramos tem que sair. Gente, é o seguinte, não é fácil estar lá dentro do Congresso, não. Se você está em uma posição de liderança, você não pode tudo. Nós também não podemos tudo. Nós, você vê assim, os sete que votaram como só sete. Então, existe assim, existe uma massa, existia já uma, eles criaram uma verdade que não era verdadeira, mas criou-se uma verdade em torno desse tema, que essa PEC é de 2015, desde 2015 que esse povo vem tentando aprovar isso daí, entendeu? Então, virou uma coisa que era assim, fundar, fundebre, fundebre, é a coisa mais importante para votar, é a principal coisa e tal. E aí, foi se criando um clima lá dentro, cara, que assim, a gente, lá dentro, o pessoal está demonizando a gente, várias, né, um monte de gente demonizando, é que a gente não está nem aí para isso, não, mas, gente, não é um processo fácil, porque na política é assim, ó, hoje, eu cedo um pouco para quando eu tiver um projeto meu que é importante, eu preciso que você vote comigo, então você, eu hoje cedo um pouco para atender o seu desejo, o teu projeto, depois você cede um pouco a prova, porque senão, você não consegue nada lá dentro, então, no caso dos líderes, eles têm praticamente obrigação de fazer esse jogo, sabe, de ceder aqui e tal, senão o governo, o presidente não aprova nada lá dentro, daí fica um parlamento que não vota nada para o governo, então, assim, eu quero dizer para vocês que o Vitor Hugo, ele fez o que ele pôde fazer, assim como a Cris já falou, o governo fez o que ele pôde fazer também, tá, nesse momento, a gente quer dizer uma coisa para vocês, nem todo mundo vai gostar de ouvir, mas, a mentalidade do povo brasileiro é uma mentalidade socialista, a maioria das pessoas acha que a educação e a saúde tem que vir do Estado, tá, então, o que nós estamos fazendo aqui é pedreira, é sair na frente, viu, Luiz, nós vamos tomar porrada, assim, nós estamos dando a nossa cara, para que possa surgir uma nova consciência, porque fora do Congresso tem muitas pessoas falando sobre isso que a gente está falando, o Fernando Schiller, o Matheus Bandeira, muita gente boa falando sobre isso, mas lá dentro, não, então, nós estamos botando a cara a tapa, a música que a gente está fazendo de acordo com a nossa consciência, mas a grande maioria do povo, sinto muito, do povo brasileiro, eu observo isso todos os dias, têm uma mentalidade socialista, sim, acham que o Estado tem que prover, acham que o Estado é, entendeu, é o paizinho mágico que vai resolver os problemas, então, a gente tem que entender que todos nós somos responsáveis por isso, ou a gente trabalha, estuda, como diz o Paulo Guedes também, eu gosto de citar, ele fala assim, que você faz um socialista em cinco minutos, agora um liberal, ele demora mais, porque tem que estudar, dar trabalho, então, a gente precisa realmente estudar, rever os nossos conceitos, eu mesma, estou sempre lendo, estudando, conversando, revendo meus conceitos, um monte de coisa, tá, porque senão, gente, a gente vai ficar aí nessa vala comum do brasileiro, que é sim, socialista, a mentalidade reinante no país é socialista, é ou não é, Luiz? Não é, infelizmente, não é só da população, tem até empresários, tem pessoas de alto poder aquisitivo, tem empreendedores, investidores agora estão sendo contaminados com esse ESG, né, ecologia social e governance, e governança, então, começam a investir só em empresas que são mais, tem uma visão mais progressista, socialista, e eu até gostaria de saber que empresas são essas para vender, ou vender no mercado, porque empresas são montadas para fazer dinheiro, para os acionistas, tirar o acionista, quem é essa pessoa? Na maioria dos casos é um trabalhador que poupou, que trabalhou, que poupou, trabalhou, desculpa, que trabalhou, poupou, e agora resolveu ser empreendedor, essa é a maioria, esse é o perfil da maior parte dos empreendedores, mas enfim, eles estão contaminando em todos os setores, Bia, essa mentalidade, que é em função de não ter canais de comunicação do contraponto, do qual é o outro lado da moeda, então, nós estamos fazendo a nossa parte aqui de ser o outro lado da moeda, espero que seja o lado da coroa e não da cara, né, Bia? Tem uma pessoa aqui que perguntou, entendo, Bia, mas por que vocês nunca falam pela nossa categoria? Eu não sei qual é a sua categoria, Spoudize, se você puder falar, concordo, Bia, mas porque você nunca fez vocês falarem pela nossa categoria, fala aí qual que é, e Luiz, já li umas três ou quatro pessoas pedindo para você ir para a prefeitura de São Paulo, hein, povo pedindo, Luiz, vem ser prefeito em São Paulo que a gente não tem um candidato que preste, eu já li três aqui, deve ter mais aí que passou despercebido por mim, fica a dica. O pessoal de Brasília que torce por mim, né, Bia? Oi? O pessoal de Brasília que torce por mim, né? Não, não é isso não. O pessoal de São Paulo está querendo você lá, viu? Estou vendo. Brasília, a gente torce para você ficar aqui, Luiz. Eu torço para você ficar aqui, do meu ladinho. Eu estou gostando dessa temporada em São Paulo, viu? Eu estou gostando muito de não ter ido para Brasília esses dias. Mas, olha, nesse tema, não nesse tema, vou falar em termos gerais, você tocou num ponto que é bem importante, que é essa questão de consciência coletiva, né? Vamos só entender o seguinte, só a última interferência teórica aqui, mas, infelizmente, baseada na realidade. O totalitarismo, o socialismo, você centralizar as coisas, querer normalizar tudo, homogenizar, isso faz parte da gente. Isso está dentro da gente. Por isso que é difícil combater. Está dentro da gente. Então, dentro de nós, também está o outro lado. Também está o lado de deixar, deixa fazer, libera, não interfere, não toca, não mexe, deixa a coisa acontecer. fluir naturalmente que o resultado é melhor. Muitas vezes, é contraintuitivo esse lado mais desassociativo de querer controlar as variáveis do mundo e da sua vida. Mas as duas realidades existem dentro da gente. E o que está ativado, o que foi ativado em comportamento, é esse lado socialista dentro do brasileiro. Então, o mesmo brasileiro que hoje é socialista, ele tem que ser ativado para o outro lado dele, que é o lado de, olha, vamos ver se a gente deixar aqui a coisa acontecer, se não é melhor, se o resultado não funciona mais, se a coisa não flui melhor. E é essa, esse comportamento, nós ainda não temos no Brasil, porque são gerações e gerações nascendo dentro de um contexto de intervenção, de governo, faz tudo, do Estado é o que faz, do prefeito é o que faz, não posso tocar nisso, porque isso é o governador, que só ele que mexe, ou só o deputado que pode fazer. Então, você está sempre entregando as suas brigas a algum galo de briga eleito. Nós aqui, nós somos galos de briga, cada um com o seu jeito, cada um com o seu jeito, mas no fundo as pessoas falam, poxa, por que você não está fazendo mais por mim? Olha lá para o seu Estado, e nós fazemos, acho que no limite do que nós podemos fazer legalmente falando. Todos aqui, sobretudo esses com mais visibilidade, eu me incluo honrosamente nesse grupo, mas tem deputados que têm muita habilidade e esses fazem no limite do que eles podem fazer do ponto de vista legal, todos aqui representados. Então, o que a sociedade está fazendo? O que ela deveria estar cobrando? Ele deveria estar cobrando os temas locais, que são caros a eles do ponto de vista de localidade, de tirar o governo de cima e ter transparência, primeiro passo. Segundo passo é cobrança. Primeiro, você tem que cobrar para ser transparente, depois, uma vez que você sabe de tudo, de onde estão os seus tributos, aí você tem que cobrar as alocações. E é isso que esse projeto meio que está tão distante dessa cobrança, porque as pessoas nem entendem bem o quanto de dinheiro que está sendo manipulado, são centenas de bilhão de real. E olha o absurdo, na mão de quem que está indo esses orçamentos volumosos, é uma coisa que me mexe um pouco comigo, eu sou do mercado financeiro, eu trabalhei toda a minha vida, desde os 18 anos de idade, então eu tive várias etapas aí na iniciativa privada, e eu vou te falar, você chegar a administrar um bilhão, um bilhão, é como um marco na sua vida profissional, você está ali dentro de uma empresa que é bilionária, que tem um bi de receita, seja em dólar, seja em euro, ou seja em real, é um grande acontecimento. Agora, você imagina o seguinte, um orçamento de cidade, São Paulo, por exemplo, tem mais de 100 cidades com orçamento acima de um bi, então você tem no mínimo 100 prefeitos aí, com o poder de um bi e mais prefeitos eleitos, e aí você chega a prefeitura de São Paulo, é 60 bi na mão de um prefeito, na mão de vereadores, na mão de auditores, quem são essas pessoas? então a população tem que começar a cobrar isso aí, tem que começar a saber de onde está, se não há cobrança local, aí você realmente se entrega para o poder central, e o que o poder central mais quer? É massificar o cidadão, é exatamente esses grandes discursos de púlpito, distante, com dedo em riste, porque o povo precisa disso, porque o povo, ou seja, ele se empodera do conhecimento do que é o melhor para o povo, então é exatamente essa dinâmica de massificação que temos que resgatar a cidadania, o oposto de massa é cidadão, então seja o cidadão, adquira mais empenho na coisa política, infelizmente é o novo normal, mas olha, assim como vocês, até 2014 eu não era isso que eu sou hoje, então as pessoas podem mudar, e eu digo que é divertido, é bem divertido você começar a viver uma novela, e também tem os seus momentos de noites sem dormir, de passar, ficar preocupado, mas olha, a gente precisa de mais cidadão e menos massa, então mais Brasil e menos Brasília. Opa, estão conseguindo me ouvir? Cris, beleza, faz as suas considerações finais aí, Cris. Muita gente elogiando, Cris, muita gente aqui te elogiando, te comentar, dizendo que confia em você, que você é uma graça, manda a ver. Muito obrigada. Não, eu só quero mesmo reiterar aqui meu agradecimento, não só pela concessão desse espaço que eu achei muito interessante e mais ainda, extremamente importante para que a gente pudesse também fazer uma prestação de contas ao povo, porque se nós somos parlamentares eleitos democraticamente, nós devemos satisfação ao povo e nós estamos aqui demonstrando os motivos pelos quais nós votamos contrários ao detalhe, não ao Fundeb, mas a PEC, a forma que foi construída esta PEC 15 de 2015. Eu espero que a gente tenha esclarecido todos os pontos, caso não tenhamos esclarecido, podem nos perguntar também nas nossas redes sociais pessoais e institucionais também, acho que cada um aqui tem as suas redes, enfim, com o canal aberto, diretamente ligado ao público e o que eu queria dizer, até antes de mais nada, é que nós somos defensores da família, como vocês muito bem falaram, e como defensores da família, nós temos que olhar que o processo educacional, ele não pode alijar a família, ele não pode excluir desse processo a família, infelizmente, com a construção desse Fundeb, o que eu mais vi, inclusive, nas discussões e também dentro das próprias audiências públicas, foi que as próprias famílias não foram ouvidas e os próprios professores, alguns professores militantes foram ouvidos, mas será que aquele professor que está lá no dia a dia, da turma, será que esse professor foi ouvido? Então, não caiam no engodo, não caiam naquela enganação que muitos tentam colocar, e mais ainda, não se deixem ludibriar, às vezes eles usam isso, eles ludibriam uma boa fé de terceiros, inclusive em sindicatos, muitas vezes, fazem um verdadeiro terrorismo com os professores, como eu mais vi, tanto as mensagens que nós recebemos, o Luiz Felipe, a Bia, todos os deputados, seja da base ou não, todos os deputados acho que receberam uma enxurrada de mensagens, já, aprova o Fundeb, já, não sei o que, mas veja, essas pessoas que mandaram essas mensagens, será que elas tinham consciência do que era o Fundeb, ou será que elas estavam fazendo aquilo tão somente porque alguém disse que tinha que votar o Fundeb, porque senão ia perder salário, isso era mentira, então assim, não caio nessas falácias, não caio nessas falácias, não se deixem enganar, né, se essa PEC, por exemplo, ela não fosse aprovada, veja, isso não significaria que os professores ficariam sem salário, não, isso é mentira, tentaram ludibriar os parlamentares dizendo que se eles votassem contra, eles estariam votando contra os professores, isso também foi, eu diria até mais, foi um golpe baixo, tá, foi um golpe baixo porque isso era mentira, todos os governos, seja de qual aspecto ideológico for, na verdade tem a educação como carro-chefe, então ninguém ia deixar os professores sem salário, ainda mais o presidente Bolsonaro, o governo do presidente, claro que o financiamento ia continuar, e digo mais, o fundo, ele tem na sua própria natureza esse caráter de permanência, só que o problema é que se colocar permanente na legislação, na constituição, aí é que infelizmente a gente vai engessar esse butá, se tivesse um caráter provisório, todas as vezes, por exemplo, o caráter decenal que nem tinha o outro, o Fundeb, depois o Fundeb, a cada 10 anos fosse rediscutido, aí sim a gente tem um aprimoramento da educação, agora, o problema é que esse caráter permanente que foi colocado, eu quero ver como é que vai ficar, então por isso que a gente apresentou os nossos votos contrários, e eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha sido esclarecedor, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, acredito que tenha sido, pelo menos para mim, foi um ambiente muito interessante, porque a gente pôde dialogar e fazer esse intercâmbio aqui entre nós também, muito obrigada, Bia, obrigada, Luiz Felipe, e agradeço a vocês também, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Cristo, é muito bom, porque tinha uma pergunta aqui, você já respondeu, o professor falou, sou professor de direita, e sem o Fundeb, eu não vou receber o meu salário, se não tivesse passado, gente, lembrando que passou, Fundeb, tudo isso que a gente falou aqui, na verdade, ficou só no nosso desejo, só no nosso imaginário, nesse desejo aqui, de que fosse diferente, de que as coisas fossem diferentes no Brasil, mas não são, então foi aprovado, tudo isso aí que a gente comentou, que a gente acha que não é legal, está aprovado, pelo menos na Câmara, agora vai ser aprovado no Senado, e daí vai virar uma emenda à Constituição, então, quem por acaso não gostou do nosso voto, comemora que vocês ganharam, quem gostou do nosso voto, lamente conosco que foi aprovado. Só para responder que seria a mesma coisa, só que não emenda, não seria uma emenda à Constituição, seria um projeto de lei, é que isso nem foi pensado pelo time, é uma resposta tão simples, como é que fica meu salário? a mesma coisa, não ia mudar nada, poderia até ser com o mesmo que foi aprovado, só que seria em projeto de lei, não emenda Constitucional, é só isso. E só para dizer que a emenda Constitucional não é sancionada nem vetada pelo presidente, não, ela é promulgada pelo Congresso Nacional, tá? Então não tem nada que vetar não, tá bom? É bem mais burocrática, mais engenhosa, por isso que a gente está aqui batendo tanto nessa tecla, porque o processo de mudança também via PEC é muito mais complicado, muito mais burocrático do que uma simples lei ordinária, até o quórum qualificado, por exemplo, tem que ser maioria de mais de 308, três quintos, dois turnos, ou seja, mais de 308 deputados, então de fato é algo bem engenhoso, então realmente não é uma simples alteração. É, e o presidente da Câmara precisa estabelecer uma comissão especial para avaliar a emenda Constitucional antes de apresentar em plenário, então também aí já envolve toda uma articulação com o presidente, porque não é uma coisa que requer equipe, tempo, as outras lideranças estarem de acordo, então vai ser... E vontade política, né? Vamos combinar. Exato. Bom, enfim. É isso aí. Deus nos abençoe, viu? porque realmente... Esse finalzinho aí está ótimo. O André fala mais nada. Tá bom. Os ativistas também ficarem preocupados, não é só a gente não, viu, Bia? Que seja mais de sete na próxima vez. É, está certo, está certo. É isso aí. Tá bom, pessoal. Ó, Luiz, Cris, obrigada por terem atendido aqui o meu convite. Foi muito bom ter vocês aqui. beijo grande, pessoal que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook também. Muito obrigada pela companhia. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. É isso aí. Tchau.